Comprei um caco chapeado e uma baldrana macia Um coxinil dos brancos pra minha besta rosinha Um peitoral de argolinha, uma estrela que brilha Fui dar um passeio em Tupã só pra ver o que acontecia E quando entrei na cidade com a besta toda enfeitada O povo todo da rua parava em pé na calçada As mulheres que passavam olhavam admiradas No meio delas vi uma que me prendeu numa olhada Eu já vi moça bonita, mas não vi mulher assim Pra onde eu me virava via ela olhar pra mim E eu vendo aquela flor parecida com jasmin Eu falei comigo mesmo vou levar pro meu jardim Eu andei mais um pouquinho e da besta me apiei E chegando perto dela lindas coisas eu falei Ela então me respondeu se é por causa que eu olhei Você está muito enganado foi da besta que eu gostei Você está muito enganado foi da besta que eu gostei Eu espero que eu te havia Eu também é um pouquinho e da besta que eu gostei